Música Hello there! Aqui é o Daniel, hoje é sexta-feira, deveríamos ter um vídeo super especial pra vocês Temos já muita coisa adiantada aqui no canal, eu e a Julia, a Julia principalmente, nós fizemos uma reunião E ela teve um brainstorm muito fudido, pensou em várias ideias bacanas Não sei se vocês perceberam, o canal está passando por algumas mudanças A gente vai fazer um vídeo bem legal falando sobre isso, querendo saber opiniões de vocês, tirando algumas dúvidas com vocês Afinal, a opinião dos inscritos é o que impulsiona o canal, a gente quer fazer tudo isso baseado no que vocês gostam Pra gente poder fazer algo ainda melhor Então, nessa sexta-feira, aconteceram muitas coisas e a gente infelizmente não pôde gravar Eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira mesmo, eu acordei hoje um pouco mais cedo Um pouco com sede, porque ontem foi o aniversário do amigo meu A gente passou a noite, né? A gente passou a noite Foi legal, tomando uns goró Mas aqui estou acordado e animado, porque eu quero fazer um vídeo pra vocês nessa sexta-feira Nessa sexta-feira eu não quero deixar faltar conteúdo E eu recebi alguns presentes de aniversário adiantado Porque essa semana que vem agora, na terça-feira, dia 10, é o meu aniversário Eu já recebi algumas coisas aqui da minha mãe, cara Olha só, minha mãe que é muito fã de Super Nintendo Como vocês sabem, aquele primeiro Super Nintendo que eu fiz o unboxing Ela pegou pra ela, tá lá E eu tive que arrumar outro pra mim, que se não tava fudido E ela me deu coisinhas interessantes, que eu vou mostrar pra vocês agora Não é o unboxing do correio, porque eu já abri a embalagem Mas vai ser um unboxing bem interessante, porque estão todos completos Olha que podre, né? Como é ruim receber jogo bom e completo Então, sem mais delongas, vamos começar com essa delícia de jogo aqui Olha só Dragon Quest 1 e 2 Agora sim, eu tenho, creio que todos os Dragon Quest do Super Nintendo Eu já tinha antes o 3, o 5 e o 6 São jogos sensacionais É da Enix, né? Junto com a Akira Toriyama Era óbvio que ia vir uma obra de arte E vamos ver, esse primeiro aqui é um... É um... não sei se é só um port ou se é um remake Acho que não chega a ser um remake não Da edição de Nintendinho Essa porra dessa câmera é ao contrário Eu sempre vou errar Mas tudo bem Tá aí, o manualzinho de Dragon Quest Coisa mais linda E o joguinho Vamos tentar mostrar tudo junto assim É... Olha, cara Pô, que saudade da época Que os manuais eram assim, ó Gordinhos Coloridos Vamos ver se eu acho uma imagem bem legal Olha isso aqui, cara Olha que legal, véi Pô, dá pra ver que é uma arte bem... Bem antiga daqui da Toriyama, né? Um traço dele bem... Bem Dragon Ball, assim Cara Sensacional Infelizmente, esse é o único que eu tenho com caixinha e manual Os outros eu comprei Luzi mesmo Mas eu já vou dar um jeito de conseguir as minhas caixinhas Lá com o pessoal da Anime Zizou Tiagão E a gente vai... Vamos conversar, Tiagão Vamos conversar Enquanto isso, vamos continuando aqui Porque tem mais coisa No unboxing passado eu mostrei Breath of Fire 2 E que eu estava muito afim do 1 E aqui está Essa delícia Breath of Fire Olha a artezinha aqui 1, cara E eu acho ele sensacional É um RPG que eu sempre gostei muito Eu gosto da temática de coisa de dragão Fantasia medieval já é legal Quando envolve o dragão e você é o furido, né? Do dragão, você é o cara que é o satanás É muito da hora Olha o manualzinho Vamos tentar mostrar as duas juntas Essa veio até com plastiquinho, olha só Vamos dar um jeito Fitita Completinha também Aqui, olha Encarte gordinho, cara Encarte... Eu não sei usar a câmera invertida Encarte gordinho Cheio de desenhos Vamos ver se eu... Se eu acho uma parte bem legal aqui Olha isso aqui, cara Tem... Os personagens, velho Puta que pariu Isso é que é encarte decente, cara Com saudades dos encartes bonitos Bom, vamos lá Já tá quase acabando Já tá quase acabando Agora eu vou mostrar um RPG Que ele é meio... Bom, pra mim ele era completamente desconhecido Até algum tempo atrás Até quando eu comecei a colecionar RPG do Super Nintendo mesmo Aí eu vi esse game e falei Mano, esse bagulho é muito louco, velho Que jogo que é esse? Ele tem um port Ele tem uma tradução Feita por fãs Que é o Hudra no Hiho Na tradução ficou como Treasure of Hudra O tesouro de Hudras Algo assim Essa caixinha Ela veio um pouco danificada Ela tá meio... Meio machucadinha Mas não tem problema Porque mesmo assim O jogo ainda está completinho Manual e caixa Vou mais pra cá Enquadrar direitinho Não tô vendo Tô cego Aqui Olha só Hudra no Hiho Manualzão bonitão Eu não vou passar daquele jeito Eu não sei passar Eu só vou dar uma olhada aqui Vamos ver se eu achou uma imagem boa Olha só Esse aqui não tem os personagens No encarte Mas no finalzinho Tem uma parte bem legal Com os itens Caralho Aqui não Aqui não é item Aqui Da hora pra caramba Pô, muito legal E esse RPG é muito massa Porque assim Você tem inicialmente Três personagens principais Cada um tem a sua própria história Você escolhe com quem você joga E tal Só que essas histórias Se passam ao mesmo tempo Sempre quando o jogo Começa de novo Você pode escolher Outro personagem Pra poder ir vendo a história Enquanto ela acontece Você vê com os outros Aí tipo O nível Quando você upa O nível mantém Você pode Um pode estar no level 30 Outro no 1 Porque você não jogou com ele ainda E assim vai E depois lá perto do fim do jogo Aparece outro personagem jogado Tem quatro histórias Cara Porra Isso no Super Nintendo É sensacional E o último jogo Que eu quero mostrar pra vocês Pra terminar esse vídeo Esse pacote Desse vídeo Ele deveria ter entrado Na nossa lista De jogos que abusaram No Super Nintendo Porque ele sim É um jogo muito foda Que é O Tengai Machio Zero Esses dias O Jota recebeu Uma edição muito parecida Com essa Também completinha Olha aí Esse aqui Além do joguinho E do manual Aqui atrás também Tá o mapinha Tem um mapa muito legal Aqui com alguns inimigos E tal Poxa Muito bacana E o encarte Cara Cara Esse jogo É muito bonito Esse jogo É muito maravilhoso Logo de começo Assim Você já vê Uma cutscene Toda em anime Cara Que parecia coisa Dos Mega Man Do Playstation Tá ligado Aquelas animações Porra Muito legal E sem dúvida Um dos RPGs Que mais usou E abusou Da potência Do Super Nintendo Ele usa Acho que 72 Megas Do cartucho O cartucho dele Brutãozão Ele tem Relógio interno E é engraçado Que a data O máximo Que dá pra pôr lá Acho que é 2010 Ou 2011 Algo assim Não passa disso Depois ele volta Pra 1990 Alguma coisa Mas muito legal Esse RPG É incrível É um RPG Que ficou conhecido Por ser o mais pesado Do card Do Super Nintendo Mas que também Tem uma história Sensacional Magnífica Não é a toa Que RPG É o meu gênero Favorito Porque eu me envolvo Demais com as histórias Eu consigo Perder horas Ou ganhar horas Jogando Sem me importar Porque eu quero Saber o que aconteceu Eu gosto Do que eles fazem Com os personagens A atenção Que eles fazem Com os personagens Por isso que eu decidi Que a minha coleção Do Super Nintendo Vai ser muito focada Em RPGs Cara Bom Já deu pra perceber Esse é o segundo Vídeo de unboxing Vídeo de coleção Que só tem jogo de RPG Tudo completinho Coisa linda Mas é porque eu gosto muito Eu sou extremamente Fã do gênero Putz Sem sombra de dúvida É uma coleção Que vai me deixar Muito feliz Eu já Cara Só de ter esses itens Aqui Eu já fico Babando Assim na minha Prateleira Tá ligado Então Muito legal Aí a gente volta Naquele pequeno ponto Muito interessante Que eu falei No vídeo passado Versão em japonês Ou versão em inglês Desses jogos Que eu mostrei aqui O único que tem Versão oficial Em inglês É o Breath of Fire Os outros Só tem Tradução feita Por fãs E se eu não me engano Tem Gai Makio Zero Não tem tradução Feita por fãs Não tem Nenhuma tradução Só tem Em japa Eu acho Posso estar falando Bobeira Mas e como que faz Então Como que eu vou jogar Vou jogar A tradução Feita por fãs E tal Bom É uma ótima opção Começa jogando A rum traduzida E depois Que aprende O que decora o jogo Dá pra Jogar em japonês Mas na verdade Eu pensei em outra coisa Bokuwa Hiraganato Katakana Oboeteimasu Sim Eu comecei A aprender japonês Tá aqui o meu caderninho Onde eu pratico O meu Hiraganato E cara Eu tô achando Muito divertido Porque Eu achava Que ia ser Uma tarefa Extremamente impossível Porque são Símbolos Completamente diferentes Tá ligado E o japonês Ele é muito zika Porque ele tem Três alfabetos Hiraganato Katakana E os kanjis Que são Tipo a junção De um monte de coisa Em um desenho Em um desenho só Tá ligado Em uma palavra só Só que cara Tá sendo Muito mais fácil Do que eu imaginava Não 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 que esteja Sendo simples Tá ligado Eu estou me dedicando Bastante Quase todo dia Eu escrevo Os katakanas Os hiraganas Eu tenho que decorar E tal E eu já consigo Reconhecer Frases Consigo ver As letras Nas frases E juntar E eu conhecia Muita coisa Do vocabulário Por assistir anime Eu já conhecia Eu já sabia O que muitas palavras Significavam Muitas assim Não tanto quanto Eu conheço De inglês Obviamente Mas eu já sabia Algumas coisas Então quando eu estou Tentando traduzir Ou quando eu estou Tentando ler E eu já vejo Um começo de palavra Por exemplo Eu já faço associação E está dando muito certo Cara O primeiro RPG Em japonês Que eu vou tentar jogar Com certeza Vai ser o Breath of Fire Que já é um RPG Que eu conheço Então vai me facilitar Muito Então vai ser uma tarefa Muito difícil Vai Mas eu já aprendi Inglês Jogando videogame Nada me impede De aprender Japonês também E eu estou animado Estou gostando muito Já Tipo Putz Só de Só de eu conseguir Entender os símbolos Eles não serm Só mais símbolos Aleatórios Para mim Já é uma parada Assim Foda pra caramba Então sim Cara Eu estou comprando RPGs em japonês Jogá-lo Eis Na língua original E vamos ver Até onde eu consigo ir Cara Vamos ver se eu consigo Me virar Eu queria saber a opinião De vocês Cara Gostaram dos jogos Já jogaram algum desses Acham que eu sou muito Muito maluco De querer Tentar aprender japonês Só pra jogar videogame Tá ligado Mas é isso aí Quando a gente gosta A gente tem que correr atrás Eu acho que é muito válido Deixa aquele joinha Favorito Se você gostou Aguardem aí Os próximos vídeos Eu e a Julia Vamos vir aqui Conversar com vocês Sobre o futuro do canal Sobre quadros Sobre frequência de vídeos Todas essas coisas Desculpa Os vídeos de domingo Que já foi dois domingos Sem sair Foi mal Esse domingo Provavelmente vai ter Resident Evil 4 Então não percam Obrigado a todos Que assistiram Vocês são sempre Muito fodas Um grande abraço E see ya Um grande abraço Um grande abraço